Bom dia, meu nome é Eduardo, trabalho no LinkedIn, lá na Califórnia. Eu estou há 20 anos atuando como gerente de engenharia, de desenvolvimento de software. Nesses 20 anos, 10 anos eu atuei aqui no Brasil e os últimos 10 anos lá no Vale do Silício. Então eu vou tentar nessa apresentação sumarizar tudo que eu observei de ideias interessantes em gestão lá, que eu não vi aqui. Pode ser que, obviamente, nesses últimos 10 anos já tenha sido adotado, mas espero que algumas ideias aqui vocês pegam. Então, a propósito, isso daqui foi uma funcionalidade que a gente lançou duas semanas atrás. Então, estamos brincando. Depois, no final, a gente volta a fazer. É muito interessante para fazer networking e saber quem está na sala e conectar via LinkedIn. Vamos lá. Melhores práticas de gestão. Eu vou cobrir oito aspectos na agenda de hoje. E a gente vai seguir o ciclo de vida do funcionário. Então, eu quebrei a palestra em oito etapas. Desde a contratação do funcionário, passando pelo treinamento, até planejamento de projetos, execução, comunicação e avaliação do funcionário. Compensação e, finalmente, a rotação do funcionário. Então, a gente vai começando pela contratação. Desses oito pontos que a gente vai cobrir hoje, qual que é o mais importante de todos? Bom, contratação. Se você contratar bem, os outros pontos ficam muito mais fáceis. Então, é fácil, é meio clichê, né, você falar que a contratação é mais importante e tudo mais, mas observa na prática, observa na sua empresa. O que você faz para melhorar a contratação na sua empresa? Quanto de tempo, quanto de recurso você efetivamente investe em contratação? Então, um problema comum é, é melhor contratar bem do começo ou treinar o funcionário? Então, tradicionalmente, as empresas investem em treinamento. O que a gente observou é que, na verdade, treinamento é importante, tudo bem, mas contratação é muito mais importante. Então, você tem que investir muito mais tempo, muito mais dinheiro em fazer um processo de contratação eficiente e eficaz. Tipicamente, quando você fala em contratação, vem um candidato na sua empresa, você combina lá com os entrevistadores, é o que você vai falar, o que você vai cobrir para evitar alguma duplicidade. E depois você se reúne aos entrevistadores e vê, ó, você gostou do candidato, não gostou. Em geral, um processo bastante informal. Isso gera vários problemas. O primeiro problema é, você está cobrindo tudo que você precisa cobrir para aquele tipo de cargo? Você está duplicando perguntas? Vários entrevistadores, eventualmente, estão perguntando a mesma coisa? Você está sendo objetivo? Você está sendo justo? E cada candidato você está entrevistando da mesma forma, consistentemente? E se você tiver uma empresa muito grande, que você tenha centenas de candidatos, você tem que ter dezenas de entrevistadores. Esses entrevistadores, eles estão entrevistando da mesma forma? E a questão do preconceito, né? Existem estudos que dizem que, nos primeiros 10 segundos, você já forma a sua opinião sobre aquele candidato. E o resto dos 59 minutos da entrevista, você só está fazendo aquele confirmation bias. Que é você estar tentando se justificar para si mesmo, porque você gostou, porque você não gostou daquele candidato. Então, como que você elimina esse preconceito? Então, um conceito-chave é entrevista estruturada. Vai ter vários slides durante a minha apresentação, que vai ter essa lâmpada em vermelho. São os conceitos mais importantes que eu acho nessa apresentação. E o primeiro deles é entrevista estruturada. O que significa entrevista estruturada? É você planejar exatamente o que você precisa entrevistar para cada tipo de cargo. Eu vou dar alguns exemplos. Primeiro, você precisa definir quais são os pipelines. Os pipelines, você tem pipeline para engenharia de software, pipeline para DevOps, pipeline para DBA, pipeline para engenharia de rede. Cada um desses pipelines tem uma série de skills que são necessários. Então, para cada um desses skills, você precisa definir um módulo para cobrir aquele skill. Então, por exemplo, vou ter um módulo de coding, de desenvolvimento. Esse módulo de coding, você vai reutilizar em vários pipelines. Em geral, todo engenheiro precisa saber codar. Então, você vai utilizar. Mas, existem alguns módulos que são mais específicos. Por exemplo, o módulo de rede, só o engenheiro de rede precisa fazer. Então, você define os pipelines, define os módulos que são necessários. Antes disso, você define os skills que são necessários e define os módulos. E aí, esses módulos, você precisa preparar. Você precisa definir quais são as perguntas e respostas que você vai cobrir em cada módulo. E como que você vai ranquear a resposta do candidato. Como que você vai dar o placar. Para que você consiga, de forma consistente, em cada candidato, você dar uma nota para aquele candidato. Então, durante a apresentação, também eu vou mencionar alguns livros que explicam melhor a respeito disso. O primeiro que eu vou mencionar é dos Lázios Bock, que é o VP de RH lá do Google. Ele explica muito bem isso, como é feito o processo de entrevista. E, em geral, todas as empresas do Vale usam, basicamente, o que ele fala nesse livro. Então, por exemplo, entrevista estruturada de Site Reliability Engineer. Site Reliability Engineer é o equivalente ao DevOps. É a área que eu trabalho lá. A gente tem oito módulos. Três módulos por telefone e cinco módulos em pessoa. Então, tem a triagem inicial do recrutador, tem o módulo de coding, o módulo de operações, de System Administration, Unix. Em pessoa, a gente traz ele, se o candidato passar naqueles por telefone, a gente faz o módulo de arquitetura, o módulo de code, novamente, um pouco mais complexo. O módulo de troubleshooting, a System Administration. O módulo de comunicação, é importante que a pessoa saiba se comunicar, se expressar. Então, tem o módulo especificamente para verificar se aquela pessoa consegue reportar um incidente de forma direta e sucinta. E tem o módulo de Host Manager. Esse módulo é o mais subjetivo de todos. É o potencial gerente daquele candidato que vai lá e verifica se a posição é um bom fit para aquele candidato e vice-versa. E a oportunidade do candidato fazer perguntas a respeito da vaga também. Então, um dos problemas de entrevista estruturada que as pessoas falam é poxa, mas você não dá espaço para subjetividade. E se aquela pessoa for muito, não for humilde o suficiente, ou tiver algum problema de personalidade que não seja adequada à empresa? Não, todos os recrutadores têm espaço para tirar pontos do candidato, mas ele precisa justificar por escrito, exatamente porque você está tirando pontos. Então, elimina o bias. E a gente treina cada entrevistador. Para cada módulo de entrevista, tem um treinamento formal, antes de você começar a entrevistar, e tem um conceito de aprendiz e mestre. Um novo entrevistador, ele entra junto com o mestre e observa duas, três, quatro, cinco vezes como é feita a entrevista. E ele também dá nota e verifica, a minha nota está compatível com a do mestre. E a partir daí, quando ele se sente confortável, aí ele é promovido para mestre, ele consegue fazer a entrevista sozinho. E todo entrevistador tem estatística, então a gente consegue verificar se o entrevistador ou é mais rígido ou menos do que outros. Então, isso tudo é transparente, quando você vê um candidato, fechando o candidato às notas, você vê também a estatística daquele entrevistador. Feito as entrevistas, o que acontece é uma reunião de debrief, é um roundtable, cada entrevistador tem que explicar como avaliou o candidato, justificar a nota dele. E é legal que todo mundo verifique, você notou isso na candidata, eu anotei também, e confirma alguns aspectos fracos e fortes do candidato. E também discute sobre a personalidade do candidato, o nível de comunicação, o nível de interesse, isso é muito importante, quer dizer, ele tem que estar super interessado na vaga. Um dos aspectos super importantes é motivação, o cara está entrando porque ele quer trabalhar naquela empresa. Tem o conceito de falso positivo e falso negativo. Falso positivo é quando você aceita o funcionário, mas o funcionário, o candidato aceita o candidato, mas o candidato não é muito bom. Ele está lá no borderline, está quase passando e você aprova, vamos dar uma chance. E isso gera um monte de problema, porque quando você aceita, você está investindo naquele candidato e demora 3, 4, 5, 6 meses para você se dar conta, a gente contratou errado, infelizmente vamos ter que desligar o cara. Então, é oneroso para a empresa, é oneroso para o candidato também. Então a gente evita, então a gente prefere falso negativo. Então, na dúvida, não contrata. É meio duro, mas é melhor o que a gente observa tanto para o candidato, às vezes o candidato está feliz na empresa atual dele, a gente convida ele e ele falha na nossa. Então, na dúvida, não contrata. Então, o conceito de double blind, que é mais para evitar o preconceito. Então, é o conceito de que existe um outro grupo que não conversou com o candidato, não sabe o gênero do candidato, não sabe a idade do candidato e só vê as anotações dos entrevistadores e toma uma decisão baseada naquilo. Então, isso aumenta ainda mais a proteção contra qualquer tipo de preconceito. Nem todas as empresas, na verdade, a única empresa que eu sei que usa a double blind, efetivamente, é a Google. As outras empresas no Vale não usam, mas é uma ideia bem legal. Próximo item, treinamento. Quando o candidato entra na empresa, o processo de onboarding, ele vai para um bootcamp. Um bootcamp é, de geral, de uma semana até um mês, onde ele aprende todas as ferramentas, todos os processos da empresa. A gente associa ao novo funcionário um buddy, que é o colega que vai acompanhar aquele funcionário durante todo o ramping dele inicial. A gente tem checklist. Checklist, aliás, é uma técnica fantástica. Para tudo, a gente tem checklist lá. De modo que a gente tenha um onboarding consistente, a gente não esquece de fazer tudo que a gente precisa fazer para um novo candidato. Então, a gente usa Confluence lá, o nosso wiki, e a gente simplesmente clona o checklist do Confluence para aquele novo candidato e o candidato lá vai checando os itens, o novato. Ele checa os itens para ter certeza que ele fez tudo e está aprendendo tudo. E, obviamente, o on-the-work training, shadowing funcionários, é um aspecto importante do onboarding. Tech Talks, muito importante para treinamento. Uma dica, obviamente, Tech Talks, em geral, são feitos por funcionários da empresa, mas o mais interessante é Tech Talk de convidados. Então, como o Vale é pequenininho, as pessoas se conhecem, é muito comum você chamar pessoas de outra empresa, virem palestrar, virem trocar ideia informal. Isso é uma coisa muito importante do networking, por isso eu queria encorajar aqui vocês se conectarem e convidarem uns aos outros. Você manja muito disso? Vem falar da sua experiência na sua empresa disso. Isso é uma coisa que promove a polinização de informação entre as empresas. A gente tem reuniões formais de transferência de conhecimento, e tem um joguinho que a gente chama de Will of Misfortune, que é um jogo de simulação. A gente pega um incidente que aconteceu, narra o incidente e pede para o cara, o que você faria para resolver esse incidente? O nome roda da Misfortune é porque a gente tem uma roda com o nome de todo mundo que está na mesa, na sala de reunião, e aquela pessoa que for sorteada, ela tem que resolver o problema, e tentando simular o mais próximo possível o incidente real. Outro conceito de treinamento é mentoring, mentoria. Uma coisa importante da mentoria é definir exatamente o objetivo daquela mentoria. O que você quer tirar daquela mentoria? Você quer virar um melhor programador? Você quer aprender machine learning? Ou você quer aprender big data? Então você define bem específico, e aí a gente sai procurando especialistas naquele tópico. E conecta os dois, e os dois definem, como se fosse um projeto. Você quer ficar bom em machine learning? Aqui, vamos definir quais são as etapas que você vai fazer, vamos definir prazos. E isso é mentoria. Então é muito importante a empresa ajudar a conectar os mentores aos aprendizes. Outro conceito interessante é mentoring e coaching. Qual a diferença? Em geral, o mentor é um especialista, e trata naquele assunto, e vai ensinar o aprendiz. O coach não. O coach não é especialista. O coach, ele é bom em desafiar aquele funcionário a ficar melhor. Então ele dá sugestões, dá ideias amplas, ele serve como um feedback. Não julgar, mas dar ideias e desafiar o funcionário. Em geral, todo gerente é um coach dos seus funcionários. Vamos falar um pouco de planejamento. Agora, o cara já está pronto para produzir. Que projetos ele vai tocar? Todo trimestre, a gente tem um exercício que a gente chama de definir os OKRs. Que são os objetivos do trimestre. E tem três conceitos que a gente leva sempre em mente. Um é não espalhe muito. Então é foque. O que você vai fazer nesse trimestre? Em geral, uma, duas, no máximo três coisas naquele trimestre. A gente faz um brainstorming, gera uma lista de ideias, discute quais projetos são mais impactantes, quais são os mais fáceis e prioriza. E tenta escolher poucos. O mesmo conceito é one thing. Tem um livro sobre isso. Basicamente ele fala, foca. Toca uma, duas, no máximo três coisas naquele trimestre. E todos os objetivos são SMART. Aquele acrônimo de específico, mensurável, attainable, realístico e time-bound. Então você verifica se o seu objetivo está bem definido. E como você faz para alinhar que seus objetivos estejam alinhados com o resto da empresa? A gente tem toda quinzena, um all hands da empresa inteira, onde o CEO da nossa empresa fala exatamente quais são os objetivos da empresa, como a gente está indo naqueles objetivos e quais são as novidades. Então, todo mundo na empresa inteira tem alinhamento. Mesma coisa no nível da organização, mesma coisa no nível do departamento. Tem esses all hands que a gente força, todo mundo está alinhado. E a gente aí verifica, quando a gente faz o OKR a nível da equipe, está alinhado com o OKR da organização, do departamento, da empresa. E todos esses all hands são gravados. Tem um conceito muito importante de transparência radical. Lá a gente mostra números, tem acesso a tudo. Isso ajuda muito a você entender a empresa e a certificar que você está remando na mesma direção que a empresa. Outro conceito interessante é o offside de planejamento. Então, todo começo de trimestre a gente pega um dia só para discutir esses aspectos mais estratégicos. A gente prioriza, faz esse brainstorming e a gente aproveita para fazer team building. Então, tem alguns modelos de team building interessantes, caso vocês queiram utilizar. Pesquise sobre Five Dynamics ou Meyer Briggs, que são testes de personalidade. Que ajudam você a entender os funcionários da sua equipe e ajudam você a ter um relacionamento melhor com os funcionários da sua equipe. Tem um livro muito bacana, chamado As 5 Disfunções de uma Equipe, que explica e dá essas sugestões, desses offsets de planejamento. Ainda no planejamento, como é feita a tomada de decisão? Como você escolhe quais os projetos? Em geral, independente do tamanho da empresa, todos seguem a cultura de startup. Então, a gente tenta sempre definir um mínimo viable product, o mínimo necessário para testar aquela ideia. Se a ideia não funcionar, descarta a ideia rapidamente. E sempre fazer bitesting. A gente verifica se aquela ideia está sendo melhor do que a ideia anterior. e dogfooding. Dogfooding é você testar aquele projeto, aquela ideia, com os funcionários primeiro. Então, todo mundo, por exemplo, no LinkedIn lá, todo mundo utiliza as features que estão para ser lançadas. Meses antes de elas serem lançadas. E o truque disso funcionar bem é isso ser integrado na plataforma. Então, todo desenvolvedor que está usando aquela plataforma, ele vai ganhar de graça ebitesting e dogfooding, porque está na plataforma. E outro aspecto é a autonomia. Cada equipe tem bastante espaço para decidir o que priorizar. Então, nesse conceito de tomada de decisão, tem esse conceito-chave de Ripple versus Data. Só por curiosidade, alguém já ouviu falar nesse conceito de Ripple? Ah, legal. Alguns de vocês. Ripple é acrônimo para Heist Paid Person Opinion. Então, são vocês, né? São os diretores, são os gerentes, os VPs da empresa. Em geral, na tomada de decisão, essas pessoas têm a opinião deles e acabam levando na tomada de decisão o que vai fazer. Isso é muito arriscado. Porque é apenas a opinião daquele cara, que não necessariamente é um especialista naquilo. Então, tem uma coisa que a gente faz lá, se você tem dados, você leva. Então, quem traz dado, ele toma precedência por qualquer opinião de qualquer pessoa. E os executivos lá no Vale, em geral, são bastante humildes a respeito disso. Eles não levam a opinião deles muito a sério. É apenas uma opinião. Então, em geral, a gente força todo mundo a trazer dados para tomar decisão baseado em dados. O livro que explica muito bem isso, é o Machine Platform Crowd, que fala desse conceito de Ripple. Ok, planejou, vamos começar a executar o projeto. A execução, provavelmente, isso é a parte mais coberta e todos vocês já conhecem. Usa o método ágil. Sprint, usa o Scrum, o Kanban, faz os seus sprints quinzenais, faz os stand-ups diários, faz a retrospectiva. Nenhuma surpresa aqui. Todo mundo segue isso daqui. E muito importante, apesar de eu ser conhecido, por favor, eu vejo empresas que ainda não usam esses métodos ágios, eles fazem toda a diferença. É super importante. Esse livro aqui explica bastante sobre isso. Lean Startup. E uma coisa que eu observei lá no Vale, o papel de Technical Program Manager, o TPM. Então, quando a gente faz a sprint, além da equipe, tem três atores na sprint. Tem o gerente da equipe, tem o PO, que é o Product Owner, o cara do produto, e tem o TPM. O TPM, ele é especialista nesses métodos ágeis. Então, em geral, o gerente daquela equipe é um cara que subiu no ranking, era um engenheiro, mas ele não necessariamente é um bom TPM. Ele não necessariamente sabe tocar. Então, é comum o gerente da equipe tomar o papel do TPM, até tomar o papel do Product Owner. Mas, quando você começa a crescer, e você quiser ter consistência, é importante ter especialistas naquele papel. E o TPM faz tudo isso para a gente. E ele dá aquele gás, traz aquela energia para a equipe, que só o TPM sabe. Então, eu recomendo muito vocês considerarem, e não depender do gerente da equipe, fazer todo esse papel que o TPM faz. Vamos falar agora um pouco de comunicação dos projetos. Então, nenhuma surpresa novamente. Tem vários canais, e-mail, instant message, a gente usa Slack lá. Uma coisa muito legal é, a gente tem canal para tudo. Tem canal da equipe, tem canal dos projetos, tem canais privados, por exemplo, das equipes, além dos canais públicos das equipes, tem os canais privados das equipes. De modo que a equipe pode conversar internamente, sem ter medo de falar qualquer bobagem. E a gente tem muitos bots. Então, tem bots para ver, está acontecendo algum incidente, qual é a quantidade de tráfego que está rolando, quem que está um call naquele instante, tem bot para tudo. Obviamente, para reuniões, são importantíssimos para comunicação. Eu vou falar um pouco de todos esses tipos de reuniões. Mas a mensagem central aqui é over-communicate. É incrível, por mais que você mande mensagem, que você acha que você está comunicando, tem sempre gente que não presta atenção. Então, você ser redundante é bom. Então, manda mensagem, fala no Slack, fala nas reuniões. Quanto mais você comunica, mais você garante que está todo mundo alinhado. Mas um assunto bastante controverso é reunião. Tem gente que odeia reunião. O que a gente pode fazer a respeito de reunião? Então, tem alguns conceitos chaves de reunião. Primeiro, Maker Schedule e Manager Schedule. Quantas pessoas daqui conhecem esse conceito? Legal. Esse é um blog post antigo, de 2009, de um investidor chamado Paul Graham. É uma leitura de cinco minutos. Pesquisem Maker Schedule no Google, vocês vão achar. E ele fala o seguinte, o desenvolvedor, ele opera num calendário diferente do gerente. O gerente, ele opera num calendário de que a cada uma hora ou a cada meia hora, ele pula de reunião em reunião. Tranquilo. O desenvolvedor, não. O desenvolvedor, se você colocar uma reunião dele, bem posicionada lá no meio da tarde, às três horas da tarde, você estragou a tarde daquele desenvolvedor. Porque ele vai ter que lembrar daquela reunião, vai fazer, parar para aquela reunião, depois se retomar e lembrar o que ele está fazendo. Fora que você já desmotiva o cara, ele vai ter que falar, pô, tinha a tarde inteira livre para desenvolver, agora eu tenho que lembrar de fazer essa reunião no meio da tarde. Então, a dica aqui é, como gerente, você ter bastante atenção nisso. Em vez de jogar, você vê uma tarde livre do seu funcionário, ah, legal, ele está livre, vamos botar uma reunião lá no meio da tarde dele, não faça isso, né? Coloque a reunião no começo do dia, ou no final do dia, e se você tiver várias reuniões na semana, tenta botar as reuniões todas no mesmo dia da semana. Não espalhe as reuniões durante a semana, porque você vai quebrar a produtividade daquele desenvolvedor. Outra dica é combinar reuniões. Então, tem algumas reuniões que você pode botar back to back, uma atrás da outra, e aí você evita que todo o contexto de switching fica num cantinho do dia, e o resto do dia ele tem para ser produtivo e não ter esse context switching. Outro conceito-chave de reunião é separar assuntos táticos de assuntos técnicos, estratégicos. Que é uma reunião tática. Então, sprint planning é uma reunião tática, uma daily stand-up é uma reunião tática, que são assuntos bem estruturados. Você não pode fugir muito daquilo. Então, a agenda é bem definida, bem conhecida por todo mundo, e é bate-bola. Você não tem espaço muito para discutir. E é legal isso, porque se você tenta começar a abrir espaço para discussão no meio de uma stand-up, você sabe que pode levar horas, e vai frustrar todo mundo, porque é para demorar 15 minutos aquele negócio. E às vezes, se está demorando uma hora, é que você não está separando os assuntos estratégicos. O truque disso é você, na verdade, agendar reuniões para discussões estratégicas. Então, eu sei que muita gente não gosta de reunião, mas esse livro aqui, Death by Meetings, ele fala justamente isso. A solução, na verdade, não é ter menos reunião, é ter reuniões mais espalhadas, a tática da estratégica. Então, quando você tem espaço para discutir assuntos estratégicos, aí você não atrapalha as reuniões táticas. E todo mundo fica muito mais feliz, porque você não fica achando que você está ignorando aquele assunto e não vai ter espaço para discutir aquele assunto. One-on-ones, um-a-um, com seus subordinados. Então, é muito importante ter toda semana agendado esses um-a-um. E, em geral, o subordinado que define a agenda. Não é para falar de projeto, de status de projeto. Isso já tem um monte de reunião, tem esses stand-ups para falar de projeto. É para falar da carreira daquele cara. É para falar de coaching, qualquer problema pessoal que aquele funcionário tenha. Então, um truque bacana é fazer walk and talk. É como essas outras duas pessoas. Vamos dar uma caminhada e bate-papo. Não precisa agendar reunião. Mas é muito importante que isso seja agendado e ter um horário específico, que o funcionário saiba que vai ter aquele espaço para conversar. semanalmente com o seu gerente. Outro tipo de one-on-one é o skip one. É pular um nível. Que dá a oportunidade do seu funcionário falar com o seu chefe. Então, isso não precisa ser tão frequente. Pode ser trimestral ou mensal. Mas dá aquela abertura do cara poder dar feedback para o seu chefe. Direto, sem precisar falar com você. Ou ouvir uma opinião de um nível um pouco mais acima. E o one-on-one com pares. Você não precisa só ficar na sua estrutura. Então, você faz um one-on-one com o pessoal de produtos, por exemplo. Ou com o pessoal de outros departamentos da empresa de modo a melhorar a comunicação dentro da empresa. Seus pares de outros departamentos. Ok. Terminamos o projeto. Agora a gente precisa avaliar os funcionários. Como que a gente faz a gerenciamento de performance. Duas vezes por ano a gente para tudo. O funcionário tem que escrever como que ele performou naquele semestre. Tem que pedir a três a cinco colegas para darem feedback a respeito dele. E o gerente também tem que escrever a performance daquele funcionário. E a gente avalia a performance em dois aspectos. A questão de performance em si. E a questão do potencial daquele funcionário. E a gente dá nota e tem que justificar por que está dando aquela nota. E de forma a garantir que a gente tenha consistência e justiça, a gente tem um documento que a gente chama de CPP, Career Performance Profile, que indica exatamente qual a expectativa de cada nível de senioridade, de cada cargo. Então, por exemplo, desenvolvimento de software. Tem lá o que é esperado de um desenvolvedor software senior. O que é esperado de um desenvolvedor software junior. E nessas três dimensões. Em liderança, execução e qualidade. E aí você pode comparar de forma consistente na empresa inteira. Exatamente. Esse cara está excedendo expectativas no nível dele. Porque ele está fazendo mais do que está escrito aqui para esse aspecto. Durante a avaliação de performance, um conceito chave é calibração. Como é que você garante que a empresa inteira está avaliando os funcionários de uma forma consistente? Calibrando. Então, depois de ter feito todas as avaliações por escrito, os gerentes têm que se reunir e têm que justificar por que ele está avaliando aquela pessoa daquela forma. E aí os outros gerentes criticam e verificam. Não, poxa, você está sendo mais rígido do que eu. Ou você está sendo menos rígido do que eu. E por que você está fazendo isso? Por que você não está seguindo o CPP? Então, isso torna uma coisa muito mais transparente. E todo mundo é forçado a seguir a risca daquele CPP. Outra forma de você assegurar a justiça na avaliação é ter comitês de promoção. Em geral, um comitê de promoção é formado por pessoas dois, três níveis acima daquele e ela vai receber aquele pacote de promoção que o gerente escreveu e vai ler e verificar, não, esse cara realmente está pronto para ser promovido. Ou não. Então, não cabe ao gerente. O gerente não tem a última palavra para promover aquele candidato. Em geral, isso é usado em níveis mais avançados. Então, isso é super importante, porque se você dá a impressão que não existe meritocracia na empresa, a motivação cai. Então, você tem que ser bastante transparente. Inclusive, esses pacotes de promoção, a gente torna público. Então, se a gente está promovendo alguém, depois que a gente promoveu, a gente bota o pacote de promoção na nossa intranet e todo mundo pode ver por que promoveu aquele cara. Então, torna uma coisa bastante meritocrática. Vamos falar agora de compensação, que é a parte interessante. E agora, como que a gente paga os funcionários? Antes de falar de compensação, vamos tocar um conceito-chave que é distribuição de performance. Distribuição no sentido estatístico. E performance do funcionário individualmente. Como se distribui a performance de cada funcionário num gráfico? Então, tradicionalmente, se pensa na curva do sino, na distribuição gaussiana ou normal. A maioria das pessoas são na média lá. E tem alguns que são melhores, tem alguns que são piores. E você tenta distribuir também a remuneração dessa mesma forma. Alguns ganham um pouco mais, alguns ganham menos, mas a maioria está lá na média. Você vê no eixo Y a quantidade de funcionários, no eixo X a performance daquele funcionário. O problema diz que isso não é verdade. A verdade é que a distribuição de performance, ela segue uma distribuição de pareto. Ou distribuição da lei de potência. Que é assim, vermelho aí. Em 2012, um grupo de pesquisadores avaliou 600 mil profissionais de diversas áreas. Onde eles podiam, de forma bem objetiva, avaliar a performance daquele profissional. Então, eles pegaram, por exemplo, atletas profissionais. Jogadores de futebol, jogadores de beisebol. Eles pegaram artistas, músicos. Quantas vezes eles foram nomeados ao Grammy? Ou atores. Quantas vezes eles foram nomeados ao Oscar? Como forma de medir a performance daqueles profissionais. E eles observaram essa curva vermelha. Então, a maioria tem um pouquinho. E tem 20% que leva 80% dos prêmios. Então, é o princípio de pareto. 80-20. Aplicado no desenvolvimento de software, você pode pensar assim. 20% dos seus desenvolvedores fazem 80% do trabalho da empresa. Então, é interessante que isso é verdade. É o que a gente observa lá. O problema é que a gente não remunera dessa forma. Esses 20% não levam 80% da compensação. Outro conceito interessante é o desenvolvedor 10x. 10 vezes. Aquele desenvolvedor que produz 10 vezes mais do que a média. Então, é mítico esse conceito. E existe. É claro, é raríssimo o 10x. Em geral, você vê o 2x, 3x, 4x. Mas, se você seguir essa distribuição de pareto, tem o Neymar. Lá da Software Development, que é o cara fora da curva. E, em geral, a gente não reconhece isso. A gente não reconhece proporcionalmente a contribuição que aquele cara dá. Como que você faz para tentar resolver esse problema? Lá no Vale, a gente não fala tanto de salário. A gente fala de Total Compensation. Total Compensation é o conjunto de tudo isso. Além do salário, ações, bônus e outros benefícios. Vamos falar principalmente desses dois primeiros salários. Uma coisa que eu observei é que as faixas salariais aqui no Brasil, elas são bem definidas. Então, o profissional desenvolvedor júnior ganha de tanto a tanto, o profissional pleno de tanto a tanto, o profissional senior de tanto a tanto. Lá não. Lá, além de ter vários níveis, em geral, o desenvolvedor de software tem 10 níveis diferentes. Cada nível, a variação é gigantesca. Então, pode ter um profissional, um desenvolvedor de software pleno, que ganha mais do que um sênior. Porque, às vezes, a gente contrata errado. A gente contrata, esse cara é sênior, dá um salário para ele de tanto. Mas, na verdade, ele produz menos do que um profissional mais júnior do que ele. Então, a gente tem que corrigir essa discrepância e dar aumento para o cara júnior, mesmo que ele não esteja pronto para ser promovido ainda. Então, essa variação é gigantesca. Aqui, eu não sei se por questão trabalhista a gente teria algum problema, mas eu observo que as variações não são tão grandes dentro de cada faixa. Outra forma de tentar recompensar aqueles que são ultra-performers é ações. Então, toda vez que um funcionário entra, é muito comum dar ações para aquele cara que veste em um período de quatro anos. Essas ações, o valor dessas ações varia muito. Pode ser que seja, sei lá, 20% do seu salário, pode ser que seja 200% do seu salário. Isso varia de forma enorme. Então, ela reflete bastante aquela curva de performance. Então, ela tenta ser mais meritocrática de acordo com a sua performance. O que acontece? Se o cara é um high performer, obviamente ele vai ter a sua promoção e tudo mais, ele vai ganhar mais ações. E é essa forma que a gente garante que aquele cara vai ser retido e vai ser recompensado de forma justa pela efetiva contribuição dele. E, por outro lado, no outro extremo, os low performers, a gente tem uma coisa que a gente chama de PIP, que é Performance Improvement Program, que dá a chance daquele cara, cara, você está performando abaixo das expectativas. Vamos fazer um programa para melhorar. A gente define e trata isso como um projeto. Define o que exatamente vai fazer para aquele cara chegar no nível aceitável. E acompanha até nível diário. Então, é um pouco de microgerenciamento, mas é melhor do que você simplesmente desligar sem dar a chance daquele cara. Então, esse programa, em geral, dura um mês a dois meses. E, ao final de um a dois meses, ou ele sabe já que está claro para ele que ele não está desempenhando, ou ele consegue melhorar e sair do PIP. Outro conceito-chave é Management Debit. Todo mundo aqui, provavelmente, conhece o Technical Debit. Technical Debit é aquilo que você toma um atalho, você implementa de uma forma que depois você vai incorrer em débito, você vai ter que consertar aquilo que você fez, porque você fez de uma forma mais simples, ou tomando um atalho. Management Debit é a mesma coisa para o gerente. O gerente, de vez em quando, posterga uma decisão importante. Por exemplo, aquele cara que está performando bem, ele está passando por uma fase ruim, deixa para lá. Ele está incorrendo em Management Debit. Isso, na verdade, você está pagando juros por aquilo, porque as pessoas percebem que aquele cara não está performando bem, e falam, pô, eu também não vou dar o sangue, então eu estou vendo que aquele cara não dá o sangue, ele está sendo tolerado. Então, você está pagando juros, você está criando outras situações. E o oposto também, se o cara performa super bem, e você demora para reconhecer aquela performance, as pessoas, poxa, o cara está dando sangue, está performando super bem, não é promovido. Então, se você demora para tomar aquelas ações, você está incorrendo em Management Debit. Então, é muito importante você ter a noção das consequências, e ter a noção de que não é só Technical Debit a nível do código, o gerente também tem isso. Esse livro muito interessante de um investidor lá do Vale, Hard Things About Hard Things, dá vários exemplos de Management Debit. Esses são os mais comuns que eu mencionei. E, por último, rotação. O que acontece na rotação? Tem uma palavra, um conceito que a gente usa lá, que chama Tour of Duty. O que é Tour of Duty? A cada três a cinco anos, a gente fazer o funcionário mudar de área, ou mudar de equipe, ou até mudar de empresa. O que acontece nisso? Depois de três a cinco anos, o cara começa a ficar na zona de conforto dele. Ele não está aprendendo muito, está sendo produtivo, mas, por outro lado, não está sendo desafiado, não está crescendo. Então, algumas empresas, elas facilitam, porque, em geral, mudar de equipe, ou mudar de área, é tabu, é difícil. Você pode ser visto como, pô, mas o cara está mudando de área, porque ele não está se dando bem naquela área. Então, você tem que desmistificar isso, e tornar isso um processo. Então, quando desmistifica, a pessoa, pô, legal, né, é uma coisa bacana, não é uma coisa ruim. É uma coisa, pô, você vai entrar e aprender coisas novas. Pode ser uma área completamente diferente da sua, não precisa nem ser engenharia de software. E até mudar de empresa, é legal, porque você vai aprender outros conceitos da empresa. Como o vale lá é muito pequeno, a polinização entre as empresas, dado esse conceito, acontece muito forte. Outra coisa interessante, é que o conceito de remuneração, de compensação lá no Vale, ele força todo mundo a fazer isso, porque eles dão ações que vestem quatro anos. Se você não está performando muito bem, ao final de quatro anos, você não tem mais ações. E você vai ser forçado a mudar de empresa, para ganhar mais ações, e manter o seu nível de total compensation, equivalente aos anos anteriores. Então, é meio cruel, meio forçado, mas é uma coisa muito bacana da cultura lá, que faz todo mundo sair da sua zona de conforto. Algumas empresas, por exemplo, o Facebook, são notórias em forçar isso. Depois de dois anos, eles são mais agressivos ainda. Depois de dois anos, a gente já começa a falar com o funcionário, você não quer mudar de área, o que você acha dessa área? Depois de três anos, eles já empurram. Se o cara não tomar atitude por si só, eles falam, achei um lugar legal para você aqui, vou mudar para você para essa outra área. Tem esse livro aqui, do Reed Hoffman, que é o fundador do LinkedIn, que fala muito bem sobre esse Tour of Duty, e essa rotação. E é isso aí, pessoal. O que eu tinha que falar, eu sumarizei aqui os conceitos-chave, os oito pontos que a gente cobriu, e espero que um desses conceitos-chave, você consiga adotar na sua empresa. Obrigado. A gente tem alguns minutos ainda, vamos abrir para perguntas e respostas. Enquanto isso, por favor, você pode colocar o vídeo novamente, tem um slide que eu queria mostrar. Enquanto isso, vamos fazer um joguinho, que é de networking. Essa é uma funcionalidade que a gente lançou há duas semanas, no LinkedIn, que é bastante interessante. É opcional, obviamente, mas você consegue ver todo mundo que está aqui na sala e conectar. Então, quem aparecer por lá, eu vou conectar. Novamente, uma das coisas bacanas da cultura do Vale é você fazer networking e fazer essa polinização cruzada. Pedir opinião de outras empresas, convidar agentes de outras empresas para vir falar na sua empresa. e isso só é possível com o networking. Então, segue esse processo aqui e a gente pode se conectar e você se conectar entre vocês. E uma coisa muito legal também é você ver, tem um cara conhecido aqui na sala que eu já sou conectado. Então, enquanto vocês podem usar isso, vamos entrar para a área de perguntas. Bom dia. Primeiro, parabéns pela palestra, foi muito boa. Queria que você, se você puder comentar um pouco, em uma empresa que tem uma fase de crescimento bem grande, a gente tem todos esses ideais, mas ainda não tem todos esses processos. O que você considera desse fluxo inteiro o primeiro que a gente teria que atacar para trabalhar e o que é o MVP de todo esse fluxo que você fez para começar a trabalhar isso porque é impossível a gente aplicar isso do dia para a noite. Como é que é esse processo de construção de uma cultura assim? Legal. Olha, de longe o primeiro é a contratação. Se você não tem um processo de estrutura, de entrevista estruturada, bem definida, eu sugiro você atacar nisso. porque quanto melhor a qualidade dos profissionais que você trazer, todo o resto resolve sozinho. Então, contratação, número um, de longe. Eduardo, obrigado pela palestra. Obrigado. 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 Obrigado.